Conta pra mim, você já apostou no Minds? Ou popularmente conhecido como o campo minado das apostas? O joguinho de campo minado onde a pessoa coloca dinheiro e vai apostando, tentando ganhar, tentando tirar o dinheiro antes de achar alguma bomba? Você já apostou ou não apostou no Minds? Sim ou não? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Você sabe por quê? Porque nesse vídeo eu vou trazer pra você os sinais do vício no Minds, no jogo do campo minado, no jogo de apostas do campo minado. Assista esse vídeo até o final que eu vou explicar pra você quais são esses principais sinais do vício. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho e é óbvio, se você quiser receber conteúdos exclusivos, se você quiser apoiar o meu trabalho, que dá um trabalhão pra produzir esses vídeos, seja membro aqui do canal. Clique em seja membro, beleza? O primeiro sinal do vício em Minds no campo minado das apostas é quando a pessoa não consegue parar de apostar. Já passou muito tempo apostando, ela viu que ela tá perdendo dinheiro e mesmo assim ela segue apostando no Minds, mesmo assim ela segue colocando dinheiro. Você que tá me assistindo, você aposta no Minds. Você consegue parar a hora que você viu que você tá perdendo dinheiro ou que você já ganhou dinheiro ou que você perdeu dinheiro? Você consegue parar e falar, não, por hoje chega, hoje eu não aposto mais? Sim ou não? O que você me diz? Você tá ou não tá apostando no Minds? Você consegue ou não consegue parar? Esse é o primeiro sinal do vício em Minds. O segundo sinal do vício em Minds no campo minado das apostas que eu trago aqui pra você é quando a pessoa deixa de fazer as obrigações dela para apostar. Vou dar um exemplo pra você. Talvez ela tinha que dar atenção pro filho, pra filha em casa, talvez ela tinha que trabalhar, talvez ela tinha algum compromisso e ela deixa de fazer algumas obrigações dela pra ela ficar no jogo, pra ela ficar apostando. Se você tá deixando de fazer as tuas obrigações para focar no jogo, cuidado que esse é o segundo sinal do vício em aposta no Minds que eu trago pra você. Diante disso, eu vou trazer pra você o terceiro sinal do vício em Minds que é quando a pessoa coloca o dinheiro que ela tinha comprometido pra outras coisas ela coloca na aposta. Vou dar um exemplo claro pra você. Quando a pessoa pega o dinheiro que ela tinha, muitas vezes que era pra pagar alguma conta dela, talvez a luz, a água da casa, talvez pra fazer as compras no supermercado, talvez pra parcela do carro, ou ela empresta dinheiro de alguém para colocar no jogo esse dinheiro que tava comprometido, o dinheiro que era dela, que tava comprometido. Quando ela faz isso para apostar no Minds, meu caro, se você aí chegou nesse ponto, cuidado que você está muito viciado, esse é um sinal claríssimo do vício em Minds. E por favor, não faça isso que esse é um perigo. Cuide com isso. Existem inúmeras pessoas que estão devendo um monte de dinheiro pra banco, que fizeram empréstimos para apostar. Existe um monte de pessoa que tá devendo pra agiota, um monte de pessoas que acabaram se enterrando através do vício em apostas no Minds. Pera aí! Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo! Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online e você também vai aprender o passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Outro sinal claro que eu trago aqui pra você, que você tem que cuidar muito do vício em Minds, sem dúvida nenhuma, é quando a pessoa sente a saúde mental dela muito abalada, quando ela fica muito feliz quando ganha, ou extremamente desanimada, depressiva, extremamente triste quando perde. Então cuide muito com isso. O vício em apostas mexe diretamente com a saúde mental da pessoa. Diante disso, se você tá apostando no Minds e isso tá mexendo muito com as tuas emoções, principalmente aquele desânimo quando perde, cuidado, porque esse é um sinal claro do vício. Outro sinal que eu trago aqui pra você, que é um sinal que acontece muito do vício em apostas no Minds, sem dúvidas nenhuma, é a mentira. Todo apostador, no fundo, acaba se tornando um grande mentiroso, porque ele acaba mentindo para sustentar o vício. Dito isso, através disso, se você mentiu algum momento para apostar, omitiu alguma coisa para apostar no Minds, cuidado. Se você mentiu que não apostou pra tua família que não apostou, se você mentiu que não perdeu dinheiro e foi mentindo, cuidado que esse é um sinal claríssimo do vício em apostas no Minds. Não seja um apostador mentiroso. Se você tá fazendo isso, meu caro, tem uma péssima notícia pra te dar. Você está viciado. Bom, esses são os principais sinais do vício no Minds que eu trouxe pra vocês. Se você que tá me assistindo, você se identificou, se você está viciado em apostas no Minds, no campo minado das apostas, ou se você tem algum familiar ou algum amigo teu que tá assim, eu tenho uma ótima. Uma ótima não, eu tenho uma excelente notícia pra você aí que está me assistindo. A melhor alternativa pra você sair do vício em apostas, sem dúvida nenhuma, é fazendo um tratamento psicológico, um acompanhamento, para você se libertar de uma vez por todas do teu vício. Como que isso funciona? Se você aí quer se libertar do vício, quer fazer um acompanhamento, eu tenho uma ótima. Uma ótima não, uma excelente notícia pra você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu. Você pode ser o meu paciente e fazer todo o acompanhamento comigo. Como que isso funciona? É bem simples e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando lá no meu Instagram, já me segue, porque senão eu nem vou te responder, hein? Me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct, bem facinho. Fala, Léo, vim pelo teu vídeo do YouTube, e quero marcar uma consulta com você lá. Vou te responder, a gente vai marcar uma consulta online, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, é bem fácil e acessível. Você só precisa de duas coisas, uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade pra você te falar. Estou te esperando, temos um encontro marcado lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, estou te esperando lá. E é óbvio, não sai desse vídeo aqui sem comentar. Você aposta no mais? Há quanto tempo você está apostando? Você já apostou? Conta pra mim quanto que você já perdeu no mais, tá? Deixa a tua história aqui, porque a tua história pode ajudar mais pessoas. Talvez alguém que esteja entrando no mundo das apostas, lê o teu comentário aqui, pode ajudar o próximo. Então deixa a tua história, eu vou ler o teu comentário, tá bom? Principalmente quanto que você perdeu já, tá? E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, seja membro aqui do canal, vem aqui e seja membro. Peraí, não vai embora ainda, clica nesse vídeo, esse vídeo tá bom, vale muito a pena assistir. Clica e assista, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!